Disco de vinil, ou conhecido como vinil, também conhecido como longplay e também pelas siglas LP, foi uma mira de armazenamento de áudio que foi muito utilizado pelos artistas na época, como gravação de suas músicas, aonde ela surgiu por volta de 1948. Mas antes, se você não foi inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho, inscrito, inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado e vambora para o vídeo. Para quem não sabe, o disco de vinil foi uma evolução dos antigos discos de 78 rotações, que já eram bem parecidos com os discos de vinil, onde eles surgiram em 1888. Porém, as suas qualidades de gravação não eram muito boas, eles também não eram muito flexíveis e também não eram muito duráveis, eles quebravam facilmente, principalmente com quedas e rachaduras. Pensando nisso, o engenheiro Peter Carr inventa um novo disco, agora feito de micro-sulcos, para armazenar o som, aonde o micro-sulmos é o material mais caro, porém, este material fazer com que o disco agora não sofria bastante danos às mudanças climáticas, às quedas e às choques, coisas que aconteciam com os discos de 78 rotações. E assim, esta mídia, o disco de vinil, só foi visto pela primeira vez no mundo pela gravadora Columbia, em 1948, lançando assim o disco de vinil, e rapidamente começou a ser comercializado os primeiros discos de vinil do mundo. Um fato de curiosidade, o álbum The Voice of Frank Sinatra, do cantor Frank Sinatra, lançado em 1946, foi o primeiro álbum de vinil do mundo, rapaz. Agora, em 1950, depois da criação do disco de vinil, a comercialização de toca-discos que surgiram nessa época, em 1950, que eles reproduziam um som mais fiel e sem muitos chiados e ruídos, onde os sons dos primeiros discos de vinil tinham muito chiados, tinham muito ruído, e eles normalmente eram tocados pelo gramofones, que era assim chamado. E isso fez com que os discos de vinil sofressem uma inovação também com os toca-discos. Agora, os discos de vinil novos, de 1950, que rodavam nos toca-discos, tinham agora dois canais de áudio para reprodução, aonde que passou até a ser conhecido como esterofonia, o nome dessa prática. E assim, os discos começaram a tocar também em rádios, em televisão e cinema. E esse novo formato de vinil se tornou padrão na música popular, a partir do final dos anos 60, de 1960. Que a única diferença do disco de vinil criado lá em 1946 para esse de 1950, é a largura do seu micro-sulcro, onde ela aumentou consideramente, que são aqueles riscos que tem no disco de vinil, em volta dele, rapaz. Passando de 1950, nós vamos para 1980, aonde nesta época, o disco de vinil teve a sua época de ouro. Porém, nesta mesma época, que foi a época de ouro o disco de vinil, também teve a invenção de uma mídia que foi extremamente popular no mundo, sendo lançado em 1982, o Compact Disc, ou mais conhecido como CD, são os CDs, rapaz. O disco de vinil teria que competir com o CD, e também a fita cassete, que eu contei a história da fita cassete, da mídia cassete, no caso aqui no canal já. O link desse vídeo vai estar na descrição, e apareceu um card aí em cima. Aonde que agora, com o CD, gravações de músicas, eram feitas digitalmente, bem diferente dos discos de vinil, bem menos chiados. Porém, nesta época, ainda tinha bastante gente com disco de vinil em casa, e comprando os seus toca-discos. Então, por isso, o CD de fato, quando ele chegou, ele não foi arrebentando o disco de vinil de fato, foi com o passar do tempo, ele foi arrebentando a popularidade do disco de vinil. Coisa que foi acontecendo, essa disputa entre CD e disco de vinil, até 1997. A maioria dos discos de vinil, foram sumindo da prateleira, e assim sendo substituídos pelos famosos CDs pessoal. Porém, uma coisa inusitória que eu não sabia, descobri agora pesquisando, superendipente, o vinil, ele ainda está ativo nos dias de hoje. Ele voltou a crescer por volta de 2014 nos Estados Unidos, aonde neste ano, a mídia, segundo o jornal The Wall Street Journal, Foram vendidos 9,2 milhões de vinil nos Estados Unidos, tendo um crescimento de 53% em relação a 2013. E com isso, capaz de ainda ter, em algum lugar do mundo, algum artista lançando seu disco de vinil, rapaz. E também em CD, lançando seu CD e disco de vinil. Pois, essa mídia, ela nunca morreu. Ela só está muito decaída, por causa da popularidade do CD, que foi enorme, e melhorou bastante as coisas pessoal. Bem, o disco de vinil, de característica, possui um material plástico, melhor, chamado de polioclorito de vinila. Daí já veio o nome de disco de vinil, né pessoal? E algumas ranuras, em forma de espiral. Que nessas ranuras, que eram feitas, na hora que o artista gravava o disco, a música dele no disco. Que, como que ela fazia essas ranuras? Aonde ela, para fazer essas ranuras, era utilizado um aparelho chamado de estilete. Com uma ponta fina, numa agulha, onde essa agulha arranhava o disco, conforme os graves da música eram. E as notas. E você pensa, e como a gente lê essas ranuras? Então, nesta época, em 1948, existia os gramofones. Onde eles possuíam uma agulha, que ficava passando nas ranuras. E esse movimento de ficar passando nas ranuras, fazia com que o som da música saia conforme a sua melodia era, como foi gravado. E o disco rodava nesse tocador bem rápido, fazendo assim o som sair na vitrola bem mais facilmente. Porém, o som era um pouquinho cucheado, um pouquinho ruim. Porém, essa coisa foi melhorada, mas futuramente, em 1950, que eu falei, nos toca-discos lá, onde surgem os toca-discos. Que, uma coisa engraçada, que esses toca-discos, normalmente, eram em formato de uma mala, que você podia levar para qualquer lugar. E eles tocavam um som bem melhor do que os gramofones. Sem ruídos e chiados, um pouquinho, só bem leve de chiados. Aonde, estes discos de vinil foram até parar em mesas de DJ, rapaz, da época. Aonde, também outro fato de curiosidade, os discos de vinil tinham a capacidade de rodar de 23 a 30 minutos. Aonde, eles faziam o mesmo esquema, lá das fitas cassetes que eu falei. Que, se você pôr o disco de vinil de 30 minutos, por exemplo, para gravar. Você conseguia gravar somente em 15 minutos de um lado, 15 minutos de um outro. Aonde, existiam versões com 25 diâmetros de diâmetro, que tocava bem menos tempo, que é o pinãozinho menor de todos. Tinha o de 30 centímetros de diâmetro, que tocava perto dos 30 minutos ali. E tinham os discos maiores, de 45 centímetros de diâmetro, que tocava o máximo que você conseguia. No caso, seria 30 minutos. Porém, com o tempo passando, os discos de 30 centímetros, foram os que se tornaram padrão da mídia. Aonde, todo artista gravava suas músicas nesse formato de discos de 35 centímetros, pessoal. Então, pessoal, essa foi a história da mídia disco de vinil. Bem, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui. Lembrando, este tema da história do disco de vinil foi sugerido pela Andressa. E se você quer imitar ela, que sugeriu algum tema pra mim, é só você comentar aí embaixo que eu vou ver o seu comentário. E vou te responder se é possível fazer esse tema ou não. E até o próximo vídeo do canal VL Tecnologia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.